Pessoal tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais decoração de jardim, como precisar de massa de isopor. Aqui tem quatro medidas de isopor, certo? Para um adecimento e uma de areia fina peneirada. Eu usei aqui essa vasilha aqui, certo? E vamos precisar de meia também. Aí encaixa aqui. Só para dar o primeiro preenchimento, ok? Colocamos aqui dentro da meia, agora vamos só modelar. E duas bolas aqui. Vou pegar aqui o barbante. Vai ficar assim. Aí como é os gatinhos, eu peguei aqui, esse arame aqui, enrolei um no outro. Eu vou enrolar de novo. E esse mesmo processo aqui eu vou fazer nas outras meias, tá bom? E volto já com vocês. Então vamos esperar secar pessoal por 24 horas, tá bom? Esses bichinhos aqui. No caso vai ser três gatinhos, tá bom? Esperar secar por 24 horas na sombra para a gente tirar aqui a meia e começar a modelagem. Ó, pessoal secou. Aí vamos tirar aqui essas meias. Eu queria conseguir tirar elas inteiras. Porque dá para fazer outra coisa. Mas vamos lá. Vou tirar aqui os cordão. Lembrando que o isopor foi triturado, certo pessoal? Esqueci de falar. Mas aqui pelo YouTube tem muita gente ensinando. Vamos sair procurar aí como se triturar isopor, que tem muita gente aí ensinando. Olha pessoal, vamos usar essa massa de modelar, tá bom? Um descimento para uma de areia. Vamos começar aqui nosso trabalho. Medecer antes, sempre a peça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto